Sou gata da vida, eu venho do mato Da selva de pedra, São Paulo Você que me ature, não há quem segure A coragem dos meus vinte e quatro Quem sabe eu só viar Praça da Sé, laço de fita É sei, passará Bolo e café, só dois e trinta As cartas na mesa, eu aposto em mim mesma A minha garganta é de prata Me olha no olho, você não me assusta A roda da sorte me abraça Quem sabe eu só viar Praça da Sé, laço de fita Passei e passará Bolo e café, só dois e trinta Quem sabe eu só viar Praça da Sé, laço de fita Passei e passará Bolo e café, só dois e trinta Quem sabe eu só viar Praça da Sé, laço de fita Passei e passará Quem sabe eu só viar Praça da Sé, laço de fita Passei e passará Bolo e café, só dois e trinta Passei e passará Passei e passará